Opa, então vamos lá, Bruno aqui com você pra mais uma aula. E nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa tal dessa contingência que a gente falou e como que você faz pra ter contingência em toda a estrutura aí da sua atuação, da sua empresa no marketing de afiliados. O que é ter contingência? Contingência é ter reserva aí dos ativos que você precisa pra vender. O que é ativo que você precisa pra vender? Você precisa de perfil do Facebook pra poder vender, você precisa de BM, gerenciador de anúncios pra poder vender, de conta do Facebook pra poder vender, de domínios, de estruturas de servidor pra poder vender. Então tudo isso que você precisa, sabendo que um dia você pode levar bloqueio do Facebook por atividade ou por política, conforme a gente falou, pra tudo isso que são ativos que você precisa pra vender, você precisa ter contingência, você precisa ter uma reserva daquilo ali. Imagina que é como se fosse um jogo. Tem jogo que você tá jogando que você precisa ter reserva de ouro, você precisa ter reserva de madeira, precisa ter reserva de munição, de qualquer outra coisa. E é mais ou menos essa a lógica da contingência. Você não vai entrar no jogo com um ativo de cada um. Um ativo do Facebook, um domínio, um perfil, senão daqui a pouco quando você tomar bloqueio você vai ficar travado um tempão até você juntar todos esses ativos de novo e conseguir vender. Então essa é a lógica de contingência. Isso que é contingência, é você ter mais ativos, ter reserva dos seus ativos pra você conseguir vender sempre. Então, reserva fundamental quando você tá entrando aí no mercado de afiliados é você ter reserva de perfil. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar não só o seu perfil do Facebook pra rodar, mas também o perfil das pessoas tão próximas a você, dos seus familiares, da tua namorada, do teu irmão. Você também pode estruturar. Quando você vai começar a criar os BMs, preparar aquele perfil pra começar a anunciar, quando você fizer isso no seu, você também já pode fazer isso aí no perfil de outras pessoas. Um grande exemplo disso é tudo que você já viu nesse curso até agora, nesse treinamento de gravação de aula, gravação de tela, que eu fiz o passo a passo com você em várias as aulas, a gente fez no perfil do Rafael Barbosa, que não é o meu perfil porque ele já tava com tudo criado, então eu não ia conseguir mostrar pra você no passo a passo. E eu peguei o perfil do Rafael, que trabalha aqui com a gente, ele cedeu o perfil pra gente poder trabalhar dessa forma, e eu poder mostrar no perfil dele tudo que você tem que fazer passo a passo. Então tudo que eu mostrei pra você no perfil de um terceiro, no perfil do Rafael, você pode fazer o seu, e no perfil de quem você vai estar criando contingência. Então já conversa com quem tá próximo de você, você já vai usar o seu, já vai usar a tua namorada, a tua namorada, a tua esposa, o teu marido. Normalmente você vai usar o perfil da família inteira aí pra rodar, e tá tudo bem porque você tá imaginando que no jogo, nesse jogo que você tá jogando, nesse mercado, nesse modelo de negócio que você tá atuando, você vai precisar de contingência. Então quando der problema em uma conta do seu perfil, um BM que possa cair, alguma coisa do tipo, você já tem outro ali pra subir a campanha lá. E a mesma lógica vale pra tudo que você usa de ativo. Então a gente tá falando aqui de perfil, de BM e de conta. Já te falei como que você vai atrás disso, usando o de terceiro, usando o das pessoas que estão próximas a você pra poder anunciar. E aí é só tomar o cuidado de usar sempre na mesma máquina, de ativar a habilitação de dois fatores, que a gente já ensinou pra você aqui, autenticação de dois fatores, desculpa, pra sempre evitar esses bloqueios por atividade em comum, que é o mais comum de todos quando você tá preparando a sua contingência. Então sempre separa direitinho em qual perfil você vai usar em cada computador, sempre faz um usuário do computador diferente pra cada perfil, loga lá no Chrome, com o Chrome logado já no e-mail da pessoa, lá em cima usando o Chrome no navegador. Toma esses cuidados, pra poder sempre você fugir do bloqueio de atividade em comum, que é o mais fácil de acontecer quando você tá estruturando a sua contingência. Mas essa é a forma que você vai ter contingência de perfil. Usando o perfil de outras pessoas, só se liga no computador que você tá usando e ativa a autenticação de dois fatores pra todo mundo, que você já vai ter grande chance de conseguir usar eles aí sem problema. E você vai fazer a mesma coisa pra lógica dos outros ativos que você tem pra anunciar. Então você não vai ter um domínio só, você vai ter o domínio que você tá utilizando e vão ter outros domínios que você vai comprar e já deixar preparadinho lá pra servir de contingência. Se por qualquer razão você tem o seu domínio bloqueado no Facebook, isso pode acontecer, se você estiver infringindo muitas políticas, você já tem um outro domínio prontinho pra usar com funil instalado lá, é só subir o domínio novo. Então você vai precisar de domínio de contingência de fanpage. Nunca trabalha com uma fanpage só. A primeira aula que a gente teve aqui no curso foi te ensinando a criar a sua fanpage. Já cria várias fanpages de cada segmento que você vai trabalhar. Assim você tá fazendo contingência. Então, tudo que é ativo pra você, você precisa ter mais de um, precisa estar pensando em ter essa contingência pra quando você ter problema, você não ficar muito tempo fora do jogo, muito tempo sem vender. Então, contingência de perfil, contingência de BM, contingência de conta, contingência de fanpage, contingência de domínio, contingência de servidor, pra sempre que cair alguma coisa, você poder trocar rápido e já voltar a vender aí no dia seguinte, não parar o seu jogo de venda. Então, é isso que é contingência. É você ter um volume maior dos ativos, dos principais ativos que você precisa pra trabalhar, que você precisa pra vender. Entende que isso é um jogo. Faz a tua reserva no jogo, que tá tudo bem. Você vai conseguir ficar com bastante consistência aí no mercado, sem ficar com longos períodos sem vender, porque alguma coisa foi bloqueada e você não tem a contingência dela pra dar sequência lá. Beleza? A primeira de todas e mais importante é essa que a gente falou aqui. Escala de perfil, BM, ponta, depois fanpage, depois domínio, e depois o servidor. Se você tiver contingência dessas estruturas, dificilmente você vai ficar aí muito tempo sem conseguir vender. Beleza? E use e abusa aí dos perfis dos seus familiares próximos. Explica pra eles que isso envolve o seu trabalho agora. Você vai precisar usar também o Facebook deles, o perfil deles, pra criar uma estrutura de negócio lá que você vai gerenciar e você vai conseguir ter contingência por bastante tempo aí pra trabalhar. Beleza? Então, isso é importante. Pensa nisso no seu jogo desde o início, porque o que eu mais vejo é gente que não pensa em contingência, a pessoa aprende, acerta a mão, vende, 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 do nada tem uma trava, tem um bloqueio, a pessoa nunca pensou em outro perfil pra utilizar, nunca criou um outro BM, nunca criou uma segunda fanpage e demora pra caramba até criar isso tudo, até conseguir vender de novo. E se você fica desesperado tentando fazer isso tudo de uma hora pra outra, aí é bloqueio de atividade em comum um atrás do outro até você sair desse ciclo, demora, pra conseguir vender de novo. Então, pensa nisso desde o início, contingência é vida nesse negócio, você tem que ter volume, quantidade dos principais ativos aí do seu negócio. Beleza? Então, aprendido isso, isso é fundamental, a gente pode ir pra próxima aula, a gente se vê lá na próxima aula, grande abraço. E aí,